Vem a Marinho, pode chamar do título, levantou o Disninho, GOOOOOOOL! É do título! É do Ceará! É campeão! Que foda meu irmão! Que foda meu irmão! Estou sentindo a água dentro do meu coração! Hoje vivo! Tua vida sempre foi um lugar de Deus! E agora vai vencer também! A salve cricolou de aço! No campo! No vasto mesmo que não tem rival! A salve cricolou!